Charlie, acorda! Oi! Acorda! Agora nós somos dois. Não tem como fugir de mim, não, bonitão. Bom dia, filhão. Você estava falando com o seu pinto? Como é que é? Reparou em alguma coisa? Que eu sou o único falando com meu pau? Tem coisa pior. Por quê? É complicado. A gente está no paraíso. Você está falando com a sua vagina? Vulva! Ai, eu não aguento mais isso! Isso é sério? Estava com saudade? Você não faz ideia. Mano, o que você falou de mim? Charlie, qual é o plano?